Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Adolfo, da digitalização, e estamos em mais uma aula. Vamos lá. Hoje o tio trouxe uma atividade bem legal, onde usaremos duas colheres para fazer um som grave e agudo numa música. Olha só. Puxa, a música que iremos utilizar é a música da barata. A barata diz que tem sete saias de filó, é mentirada a barata, é uma só. Muito bem. A gente vai pegar a nossa colher, a gente vai colocar bem no meio do dedinho. Colocou aqui, segurou, colocou a outra aqui, segurou com o dedão. Olha só. Essa ajuda é do papai e da mamãe para fazer. E a gente vai fazer aqui e aqui. Grave, agudo. Grave, agudo. Grave, agudo. No final, deixa eu fazer uma pergunta, tem que prestar bastante atenção nisso. Olha só. Grave, agudo. Grave, agudo. Muito bem. Olha só. E com a música, a gente vai acompanhar ela. Quando o tio estiver cantando, a gente vai ficar assim. Grave, agudo. Grave, agudo. Grave, agudo. Grave, agudo. Grave, agudo. Muito bem. E quando chegar na corte, ha, 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 ho, 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 Ela tem é uma só. Olha só. A gente vai fazer assim. Ha, 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 ho, 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 ha, ha, ho, 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 ho. Muito bem. Vamos tentar uma vez. A gente vai cantar aqui. A barata diz que tem sete saias de filó. É mentira da barata. Ela tem é uma só. Ha, 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 ho, 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 ho. Muito bem. Vamos lá, então, começar a música. O tio vai dar o play, hein? Dois, treze. A barata diz que tem sete saias de filó. É mentira da barata. Ela tem é uma só. Ha, 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 ho, 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 ho. Ela tem é uma só. Ha, ha, ho, 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 ho. A barata diz que tem um anel de formatura É mentira da barata, ela tem é cascadura Ela tem é cascadura Ela tem é cascadura A barata diz que tem uma cama de marfim É mentira da barata, ela tem é de carpim A barata diz que tem um sapato de veludo É mentira da barata, ela tem é pé peludo A barata diz que tem uma cama de marfim O cabelo gachiado É mentira da barata, ela tem cocô raspado Ela tem cocô raspado Ela tem cocô raspado Agora o tio tem uma pergunta Quando a gente bate com a mão aberta Assim, a gente tem um sol O tio falou no conhecido vídeo E quando a gente bate assim, tem um sol Quero ver todo mundo respondendo pro tio Tchau, tchau pessoal Até a nossa próxima aula Espero que todo mundo tenha gostado